Música Ok? Música Confiante, muito bem recebido A gente está encarando aí também Outros que fizemos justiça, está tratando de regressão Uma tratadura Otimista Essa é a expressão O movimento das ruas, a campanha que fizemos Uma campanha limpa Uma campanha voltada para as propostas Que meu município precisa, necessita Infelizmente a bacharia, o jogo sujo, as armações que os adversários sempre prepararam Culminando com ontem, de respeito à justiça Isso eu estou revoltado E o povo de Jabuatão precisa saber quem é esse cidadão Ontem chegou em meu comitê, sem nenhum despacho de juízo, sem nenhuma autorização Uma oficiada de justiça que nós estamos representando contra ela E três carros da polícia invadiram o nosso comitê Numa prova em contexto que eles querem tomar Jabuatão Que eles querem mandar no município de Jabuatão Estamos vendo aí uma campanha do Tostão, do povo Contra os vários milhões que estão sendo derramados aqui em Jabuatão Então vamos com muito otimismo, a vontade desse povo será respeitada Os nossos deputados, o apoio que eu tive durante toda a campanha de luta De Don Fernando Coutinho, que representou muito nessa campanha Uma campanha dura, uma campanha onde a deslealdade do adversário prevaleceu Mas vamos vencer Essa recepção que o senhor teve aqui mostra um pouco dessa simpatia do povo com você? Não só aqui, mas em todo o município Em todas as comunidades Nós estamos nessa defesa de Jabuatão há 38 anos Como vereador, como deputado Fizemos muito E o reconhecimento está aí Nós obtivemos 87 mil votos no primeiro turno Sem nenhuma estrutura Sem nenhuma estrutura E agora quando chegaram os amigos Chegaram depois do primeiro turno Onde os municípios não tiveram mais eleição E puderam me ajudar num carro de som Puderam me ajudar no material Aí o adversário realmente ele se aperreou Ele viu a força de NECO Aí começou a partir para as armações Armação de todo lado Armação que se não fosse esse povo A energia que esse povo me transmite Com certeza nós teríamos ficado no meio do caminho Mas vamos vencer as eleições Porque o povo quer E quando o povo quer, Deus ajuda Vai aguardar onde a votação, o resultado? O resultado da votação o senhor vai aguardar onde? Na minha casa, tranquilo, com meus amigos Como sempre fiz Eu sempre recebo meus amigos De todos que eu botei em minha casa E agora não vai ser diferente É recebê-los lá em casa Tomar um café